Ah, meu Deus, ninguém me protege, velho. Vocês estão vendo que eu... Eu tô brabo. E salve, salve, rapaziada. Beleza aí com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do Slay The Thumbs 3 no nosso canal. E no vídeo de hoje vamos estar jogando com a galera que eu falei que eu fiz hoje aqui. Participem do Discord do canal. No Discord do canal eu sempre vou estar anunciando quando eu estarei jogando Slay The Thumbs 3 e abrindo salas. Fazendo isso você tem chance de aparecer nos meus vídeos. Beleza? Hoje vou fazer o que é o que? Vou jogar com minha skin abençoada que é a skin do Jailson. Pra quem não conhece o Jailson mesmo, é bom não conhecer mesmo. Tá bom, mas assim. Rapaziada, estamos aqui na montanha. Mapa aqui que eu ainda não tinha jogado. Estou conhecendo pela primeira vez. Caí no servidor do gringo aqui. E estou jogando com uma garota. Certo? Aparentemente parece que ela está começando agora também. Então eu estou tentando não deixar ela morrer primeiro do que eu. Porque se ela morrer primeiro do que eu aqui, vocês sabem que a sala vai cair, né? Então, está aqui. Ela também comprou a Rambo. A Yami Flores. A Yana Flores. O nome dela. Bom, eu acho que a gente vai para a Horda 6. Horda 5. Tá bom. A Horda... A Horda 5 é muito mais... Muito mais fácil, né? As coisas, então... Por isso que eu nem quis gravar. Começar logo daqui. Pra ver o que vai acontecer. Certo. Eu não sei se dá pra ir direto pra cá. É desse jeito? É só assim? É só assim? É sério que dá pra subir assim? Eita, rapaz. Eu estou subindo a montanha, velho. Olha, estamos bugando o mapa, velho. Eu não sabia, velho. Eu fiquei não sabendo. Lembra que aqui tem dano de queda. Se a gente cair aqui, a gente está... Está bem bonito, tá, filho? Está lotando a sala. Está chegando mais players aí. Rapaz, tenho certeza que é pra cá. Ih, rapaz. Olha só, negada. Ah, legal. Tem uma caverna aqui. Eita. Se cair, já era, viu, pessoal? Se cair, já era. Tem que tomar muito cuidado. Bom, os amiguinhos estão tudo lá embaixo, velho. Olha, tem inimigo aqui já. Vai, tem inimigos. Vários inimigos aqui, né? Como eu não vou conseguir matar muitos inimigos, porque tem muito mais play metralhadora. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro aqui. Vamos subir. Os carinhas... Tenho quase certeza que eles vão ficar lá embaixo. Ah, os monstros estão aqui em cima, velho. Estão vindo da parte de cima aqui, ó. Aqui, ó. Eu pensei que eles iam subir a ladeira ali, mas não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Ah, legal esse mapa, mano. Será que tem como encontrar aquele lago de gelo que tem na campanha? O lago congelado? Ou então aquelas casas lá? Nossa! Espera aí, cadê a Rambo, homem? Olha o tanto de inimigo, cara. Olha o tanto de inimigo aqui, cara. Esses... Esses aí tudo enviando atrás de mim naquela hora que eu desci ali. Por isso que apareceram. Rapaz, ela joga bem. Ela joga melhor do que você brincar. Porque ela já sabe os esquemas tudo de Slay the Dust. Ela sabe que não vai chegar ninguém ali, ó. Ela tá de boa já. Ok, vamos estar aqui recarregando nossa Rambo. E eu vou comprar... Não dá pra comprar cá. Vou guardar dinheiro pra comprar cá. Você... Joga muito. Parabéns. Você joga muito. Parabéns. Eu tô com a foto do Jailson aqui, velho. Espera aí. Ah, não dá pra ter pra mandar mais mensagem, não. Deixa quieto. Oda 6. 70 inimigos, cara. Como você tá jogando com várias pessoas, a quantidade de inimigos na sala também aumenta, não tá? Normalmente, se você estivesse jogando solo, ia ser uns 35 inimigos só, velho. Normalmente aumenta de 5 em 5 quando você tá jogando sozinho. Eu não sei a porcentagem de quantos... Em quantos aparece quando tá jogando... Com outras pessoas, não. Eu acho que é de 5 em 5 pela quantidade de pessoas, ou 10 em 10. Eu não tenho tanta certeza, não. Olha, ela já foi pra lá. E eu tô aqui ainda. Tá vendo? Ela é esperta. Rapaz, tem que tomar muito cuidado aqui nessa descida. Se cair é game over, viu? Se cair é game over aqui. Aí, consegui descer. Deve vir alguém aí por onde eu vim, né? Eu acredito. Cadê ela? É, sabe que tem um invisível por aqui. Não sabia exatamente onde era. Vamos mudar de arma. Colocar uma arma mais fraquinha. Eu acho que eu não vou conseguir matar muitos nessa partida. E não vou ganhar tanto dinheiro, né? Pra gastar. Mas também aí não mato nada com isso. Até aquela metalhadora que eu tava, tá aqui. Rapazes, lembrando, nossas redes sociais estão todas na descrição desse vídeo. Não deixa de me seguir no Facebook e no Instagram, pessoal. Lembrando que sempre quando eu vou fazer vídeos de Slay the Tubbs modo multiplayer, eu agora estou anunciando lá no nosso Discord. Participe do nosso Discord aí, o servidor do Discord. Sempre anuncio. E sempre eu falo o nome da sala que eu vou estar criando. Se você quiser, caso você queira jogar comigo, é só. Basta instalar no Discord e ver a hora que eu vou postar a notificação. Que eu vou começar a gravar. Pelo menos a jogar, né? Eu nunca falo o que eu vou fazer. Então, um monstro é pra ali, velho. Mas eu não tô com muita vontade de ir lá, não. O respawn é aqui, velho. Se você me afastar muito, pode ser que eu não consiga vir a tempo e comprar a minha... Minhas coisas. Aqui, outro cara ali. Eu vou matar já. É, ela é brava demais. Ela matou todo mundo. Só falta só um monstro agora. E ele parece que tá com a vida inteira. Ah, ele já tá ali. Eu vou usar a munição de metralhadora, cara. Que eu não vou mais usar essa arma mesmo nas próximas ordens. E morreu. Parabéns. Ficou brincando ali com ele, ó. Morreu. E aí, acabou os vatos. Ok. Terminou. Vamos dar uma balada. Vamos recarregar. Vamos fazer o que agora? Vou tentar comprar a AKM. Recarregar. A minha arma. Minha... Minha Rambo. Rambo aqui, cara. Eu tô com a vida completa, né? Vamos comprar a AKM. Que é a arma mais forte. Em termos de dano. Eu comprei a AKM. AKM, AKM. Vender. Comprei a AKM. Eu tava com muito dinheiro aí, então. Ok. Eu acho que já dá pra fazer um estrago, já. Certo. Deixa eu ver aqui. Munições, armas, AKM. Tá aqui. Vamos ficar com a Rambo nessa partida. 120 inimigos, cara. Chegamos aqui. Ok. Só tem inimigo aqui na frente, tá? Eita! Meu Deus do céu! Você tá lá transportando assim bem na nossa frente? Não, filhinho! Olha o outro aqui, ó. Mal dá pra ver, né? Provavelmente sim. Muito escuro esse mapa, hein? Legal. Isso aqui é a melhor arma que se você tá querendo matar logo os inimigos. Olha lá. Matam no instante. Matam no instante. Me dá pra frente. Coitado. Morreu, velho. Tá, meu. Eu tenho dó deles. Porque aí, se eles continuarem jogando, eles vão continuar com pouco dinheiro. Normalmente os meninos não vão doar dinheiro. Eu até faço isso quando eu tô com pouco. Se eu tiver sobrando muito, eu dou dinheiro pra eles. Mas normalmente eles nem veem que eu estou doando Aí, caraca Ok Aí conseguimos aí A rapaziada joga bem, graças a Deus Eu acho que a gente não vai passar muita raiva Nessa partida, não Comprar aqui munição dela Comprar rapidão aí Agora da AKM Vamos comprar Um Sniper Ok, show Horda 8 A horda mais difícil que eu acho Deixa eles matar aqueles ali Esse aqui ser mais inimigo, mas É, vamos trocar de arma e matar logo esse bicho, que não dá muito trabalho pra gente Um míssil Um míssil Tomei um míssil nas costas, velho De quem, velho? Quem que está tirando de míssil aqui, velho? Aí, matei um já Quem que está de míssil, velho? Alguém já deve ter matado já Será que foi esse? Matei um do míssil agora O grandão está aqui Deixa eu ver se eu chamei a atenção dele Chamei Ah, meu Deus Ninguém me protege, velho Vocês não estão vendo que os... Eu estou brabo Vocês não estão vendo, não Que os caras estão aqui, velho Tem que ficar assim Junto com eles, velho Poxa, mano Os caras não me ajudam, velho Eu fico doido com isso, mano Fico Dá vontade de chorar Ah, vou chorar Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Não dá pra nada não, mas tudo tá morrendo, viu, player Morreu, eu sabia que ia morrer Vamos cuidar desses pequenininhos aqui Porque eles não podem nos atrapalhar, não Vai morrer todo mundo aqui Ai, meu Deus do céu É, vamos cuidar logo desses Que estão Enchendo o saco nele Olha, ele tá se teletransportando, cara Isso é muito chato, mano Isso é muito chato Só tem ele vivo agora Eu não sei onde ele veio Você fica correndo Depois vira Vamos trocar de arma aqui Colocar a rampa Atacar Atacar Não brinca com eles Não brinca Sai de perto Mata aí, pô Tudo é eu nesse jogo Os caras não matam Mata, mata, mata Fuzila esse bicho aí Tô morrendo aqui Aí Fazer doações aqui, ó Moedas aqui, ó Fez uma doação de moedas ali Para eles pegar Vamos pegar aqui Pegar aqui Pegar HM aqui Pegar munição Da outra Uma metralhadora aqui Deixa eu ver qual Essa daqui Deixa eu ver se pegaram Pegaram Vou pegar de novo Porque eu não vou Olha lá, tá É onde Estão onde eu estava Comprou uma bazooka Comprou uma arma Mas sim, futuro desse jogo, sabe Na moral mesmo É onde eu estava Somos rájados Mata Rapaziada, que eu não fico muito calado Vocês vão perceber isso em vários vídeos que eu vou fazer É porque eu tô muito tenso, cara Muito, 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 muito Eu quero passar, eu quero me concentrar E eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo Eu tenho esse problema Se eu fosse levar Fortnite pro canal, eu acho que eu passava a partida quase toda calada Eu não consigo Tem aí 83 inimigos aí ainda 83 Tá, vamos trocadear um pouco Colocar Rambo agora, eu acho que já pode colocar Rambo um pouco Valeu É por enquanto Cadê a menina, hein Ela tá sempre com Nossa, que é isso daqui, velho Ei, você agora tá em casa, né, velho Você agora tá em casa aí Aí tem um aqui Ah, viu, eu acho que é um dos invisíveis Não, dos mísseis Mísseis, aí vai Esse daí é traiçoeiro, cara Esse cara do mísseis, viu Do nada ele aparece E você só sente, só vê O mísseis Já no seus peitos 91 bala Sabia, é um invisível Não tão invisível mais, né Caraca Cara, estão os amigos da gente muito longe, velho E por que o nome do cara tá verde, hein Alguém sabe explicar Por que o nome do carinha tá verde Não sei não Olha lá Olha lá Tá verde o nome do cara Temos ainda 49 monstros para enfrentar Estão todos aqui, velho E eu tô carregando minha arma A arma não fica pronta, velho Talvez sua vida, meu querido De nada, viu Talvez sua vida, viu, guardião Aliás, todos são guardiões, né Todos Morreu em pé Morreu em pé Morreu em pé Bugou Nossa Eu não vi essa aranha, velho Show, show, show Essa menina joga muito Essa menininha aqui, velho Encontrei uma amiga No Slay the Tubbies Pena que ele tem como adicionar as pessoas, né, cara Não tem como Ih, ia pegar pelas costas, velho Salvei sua vida, velho Aí Pô, pessoal Parabéns Parabéns a todos Vamos comprar muitas coisas aqui agora Vamos comprar Munição da coisa Vamos comprar A A AKM Vamos comprar aqui uma Bazuca A Rocksteelown Estamos aqui com um russo na sala Aí sim Rapaziada, então o que foi que aconteceu A menina simplesmente fechou a sala A gente vai ficar chupando o dedo Pra saber quem é que apareceu Mas eu acho que eu tenho ideia De quem é que a gente vinha enfrentar Eu tenho certeza que era você Eu tenho certeza que era ele E a gente vai enfrentar ele aqui Nesse modo Com as armas que eu estava aqui Era a Rambo Cadê a Rambo? Era essa daqui Deixa eu ver se eu consigo equipar ela Tem fases que você não consegue equipar Pessoal Tem que Era a AKM Estamos aí Eu estava com uma Sniper Eu tinha comprado O Lança Mísseis também Eu nem vou usar Tá bom? O que eu vou botar Eu vou simular Aquela batalha Tá bom? Vamos simular Sempre na Sempre na décima partida Fica apenas o O chefe E os players E é isso que eu vou estar fazendo aqui Eu vou estar enfrentando esse yeto aqui E pra esse episódio ficar bem legal Runway Vamos colocar o runway aqui pra tocar Ao fundo E vamos embora pessoal Vamos lá Pode vir meu filho Pode vir agora Ele vem com a cabeça abaixada Eita Nossa Já me pegou Vacilão Sai daqui Berg Sai Berg Deus do céu Berg Tá correndo Não tava de mim demais Tu corre muito bicho Tu corre demais Você morre véi Aí Você vai morrer véi Morre 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 Tu não morre não é? Tu não morre não? Tu é diferente dos outros é? Coloca essa bazuca aqui pra que eu estrague Cadê? Ah ele tá correndo Se ela transportou Tome A bazuca é a pior arma Talvez quando tem muitos inimigos Pode ser até legal Olha ele tem um poderzão aí Uma bola de gelo Vamos dar uns tiros de sniper aqui Só pra brincar um pouco Cadê ele? É Deus Deus do céu Só headshot Só headshot nele Bora lá Só na cabeça Só na cabeça Bola de fogo Não Bola de fogo Bola de gelo Cadê? Ali Ai Não é de nada não É que essa arma também é muito forte Cara Ela tem Ela é mais poderosa do que a KM Assim Só que é só 15 balas É um rifle Me respeita Que é Big Boss Rapaz Selou Olha o bumo dele Então é isso aí Caraca Essa estatua aí Que massa Então é isso aí Rapaziada Espero que tenham gostado De mais um vídeo Aqui dos Lady Tubs No nosso canal Infelizmente Não deu pra continuar a partida Quando a gente entra Numa sala De uma pessoa Que é dona Se a dona da sala cai Aí acaba a partida Cara Mas eu queria finalizar Tá mostrando aqui O final né Tem que mostrar Mas a gente vai finalizar então Aqui ó Ao lado da estatua Bom Não esqueça De deixar seu feedback Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E seguir Me seguir nas redes sociais Participe do Discord Do canal Participando do Discord Você tem chance De aparecer nos meus vídeos Pra jogar os Multiplays Belezinha Estamos combinados aí Espero que tenham gostado do vídeo Assistam as playlists De Slay Tubs Slay de Tubs Tá sensacional os vídeos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tchau tchau pessoal Até mais Tchau